Quando quiseres Podes voltar aos braços meus E eu te direi muito obrigada Graças a Deus Não falarei dos teus defeitos Nem todos meus E viveremos muito felizes Graças a Deus Quero sentir-me bem envolvida Nos teus abraços Meu corpo é feito sob medida Para teus braços Quero poder Vou usar meus lábios Nos lábios teus E entre dois beijos Dizer baixinho Graças a Deus Música Quero sentir-me bem envolvida Nos teus abraços Meu corpo é feito sob medida Para teus braços Quero poder pousar meus lábios Nos lábios teus E entre dois beijos Dizer baixinho graças a Deus E entre dois beijos